Raízes novas de orquídeas, mesmo ela estando doente. Olha que incrível, essa orquídea está aqui com as suas folhas doentinhas, com folha amarelada, porém estamos recuperando ela e usamos nela um enraizador caseiro e ela está nos presenteando com essas raízes lindas. Olha gente, quantas raízes lindas! Mesmo ela tendo debilitado, após a aplicação do enraizador caseiro, ela está dando essas raízes maravilhosas. E nesse vídeo vou te ensinar como fazer esse incrível enraizador para que você também possa ter esses resultados maravilhosos em suas orquídeas. Vem comigo que você vai aprender nesse vídeo maravilhoso. E para fazer esse enraizador maravilhoso, você vai precisar apenas de 4 ingredientes muito simples. E eles são farinha de casca de ovo, farinha de osso, canela em pó e talco de pé. Isso mesmo que você ouviu, você vai usar esses 4 ingredientes para ter esse resultado maravilhoso nas suas orquídeas também. O modo de preparo desse enraizador, gente, é muito simples. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso site e lá você vai ver o modo de preparo desse enraizador passo a passo para que você possa conseguir raízes novas de orquídeas na sua casa como essas que vocês estão vendo no vídeo. Vocês não vão pagar nada para aprender como fazer esse enraizador. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar com uma amiga apaixonada por orquídeas para que ela também possa ter essas raízes maravilhosas. Não esquece de conferir o link na descrição do vídeo.